Preparados? Então vamos lá. Bolas posicionadas, já estão com as suas apostas na mão, então não esqueça, hein? Confira até o fim. Valendo! E vamos acompanhar então aqui no nosso segundo globo, o sorteio da Kina. São cinco números que podem mudar a sua vida. Primeira bola sorteada, bola laranja, número 49. Segunda bola, bola marrom, número 64. Terceira bola, bola rosa, número 46. Faltando duas bolas, cruze os dedos, pode ser agora. Bola marrom, número 24. E vamos à última bola. Pode ser agora. Anote aí. Bola rosa, número 76. E vamos confirmar os números sorteados. Senhores auditores, Kina, hoje concurso número 5.692. Números sorteados, 49, 64, 46, 24 e 76. Os senhores confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigado, senhores auditores. Vamos aguardar então a validação da nossa matriz em Brasília. Já temos a validação. E aí, a sorte estava na sua aposta? Nós estamos sempre esperando que sim, né, Nicole? Então fique atento ao site da Caixa, pois daqui a pouco, muito em breve, você já poderá saber de onde são as apostas vencedoras e ainda se o prêmio está acumulado. Acumulado.